A presidenta Dilma Rousseff e o governador Jax Wagner anunciaram o investimento de 1 bilhão e 600 milhões de reais para a construção da linha 2 do metrô. A obra vai ligar Lauro de Freitas a Salvador pela paralela até o acesso norte, onde terá conexão com a linha 1, seguindo até a Fonte Nova. Do total de recursos, 1 bilhão virá do PAC e Mobilidade e Grandes Cidades e 600 milhões serão tomados de empréstimo pelo Estado junto à União. Aqui em Salvador, os dados que eu tenho é que é uma cidade com uma frota de cerca de 680 mil veículos, onde vivem 2 milhões e 700 mil pessoas. Com um imenso fluxo urbano dessas pessoas e desses veículos, que resulta diariamente em congestionamento. E eu estou falando aqui também de tempo excessivo de deslocamento para o trabalho ou para a casa. Por isso, essa é a razão pela qual nós definimos como prioritário o investimento aqui em Salvador. Salvador foi a quarta capital a ter o investimento anunciado pela presidenta Dilma Rousseff e está no grupo de cidades com o maior volume de recursos disponibilizados pelo governo federal para a mobilidade. O PAC 2 prevê o aporte de 30 bilhões de reais para 24 cidades com mais de 700 mil habitantes realizarem obras que melhorem o trânsito e o transporte público. Em Salvador, a previsão é que os trabalhos comecem ano que vem e estejam concluídos em 2014. O edital está sendo concluído para vir para a rua. O primeiro prazo que a equipe me deu foi de dezembro de 2011, para botar o edital na rua. Eu estou admitindo a possibilidade de ir até janeiro, porque é um edital complexo, porque reparem, não é um edital de licitar uma obra pública. Nós vamos licitar uma obra pública e a gestão do metrô linha 2 e linha 1 juntos.